Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje está tudo bem, voltei para mais um vídeo e vídeo 2 trago uma receita muito especial, quero vos ensinar como é que nós temos preparado cabeça de cabrito aqui para fazer uma refeição, então eu quero preparar o meu almoço com a minha cabeça de cabrito, tenho aqui a cabeça de cabrito como estão a ver, está aqui ainda ela com pelos, então quero vos ensinar como é que nós temos feito para podermos tirar esses pelos e prepararmos a nossa refeição, então vamos ao vídeo, então para tirarmos os pelos primeiro, aqui nós vamos usar o carvão, aqui já acendemos o nosso carvão, já está em brasa e vamos pôr esta cabeça exatamente aqui no fogo para poder queimar esses pelos e com a ajuda de uma faca Então com a ajuda de uma faca vamos deixar esses pelos começarem a queimar e quando os pelos queimam nós vamos raspando, vamos raspando É um processo muito rápido, há muitas maneiras de se usar, há quem prefere usar água quente, mas assim com o fogo fica mais saboroso Por causa do cheiro do carvão, por causa do cheiro do carvão, esses pelos queimados também, dá um toque muito especial a receita Então nós vamos deixar assim queimar uma parte, então quando vemos que já está queimado, aí vamos raspando Podemos ver essa parte já está escura, a parte de pelos aqui já queimaram, então vamos começar a raspar Vamos começar a raspar Aqui também já podemos ver que podemos começar a raspar Vamos girando Podemos ver também essa parte também Vamos raspando, assim mesmo Vamos controlar para não queimarmos É um processo muito simples Continuamos com o nosso processo de raspar Podemos ver, podemos ver essa parte toda, já não tem pelos, já raspamos Podemos ver a diferença Essa parte está um pouco mais clara do que esta, que ainda tem pelos E agora giramos para podermos apanhar esta aqui, tem pelos Para continuarmos já a raspar Vamos pôr essa parte dos chifres Esta é a mela aqui, depois vamos tirar Isto aqui é a identificação dos cabritos Então todos os cabritos Então todos os cabritos daquele local onde nós compramos Tem este anel como maneira de identificá-los Continuamos a raspar Continuamos a raspar Essa parte além dos chifres Já está mole por causa do fogo Então agora é só girarmos Para podermos retirar Essa parte de fora Podemos ver, já estamos a retirar Essa parte do chifre Vamos também girar a outra parte com muita força Por causa do fogo já soltou Também retiramos Então ficamos com esses chifres Já sem essa parte de fora O cabo de fogo ficou muito simples E continuamos Para podermos tirar Terminar os restantes pelos Que ainda existem Mas que já estão a terminar mesmo Já podemos ver Que já não tem mais nenhum pelo Já está todo ele raspado O nosso fogo também já acabou Então agora é só levar Para ir nos cortar Para pôr-nos na panela Assim já acabamos de tirar os pelos Queremos cortar em pedaços pequenos Para conseguirmos pôr na panela Já está aqui a nossa carne de cabrito De cabeça de cabrito Já cortamos Está assim Já pusemos na panela Agora vamos temperar Para fazer uma água e sal Agora vamos temperar Com alho O alho já está triturado Vamos pôr aqui o alho na panela Vamos dar também o limão Primeiro vamos cortar o limão Depois retiramos as sementes Porque essas variedades aqui Sempre tem sementes Depois vamos primeiro o suco Dentro da panela Depois retiramos as sementes Então como o limão é menor Vamos usar mais de um limão Eu aqui vou usar três São muito pequenos esses limões Por isso não vão azedar Retiramos também as sementes Agora estamos a pôr o suco Na panela Vamos cortar o último limão Voltamos também a retirar as sementes Pôrmos o suco Depois mexemos muito bem A nossa carne Para depois levarmos ao fogo A nossa carne já está temperada Agora vamos pôr no fogo para ferver Vamos a gente no nosso fogo Agora vamos pôr a nossa panela Vamos esperar um pouco Ferver Depois quando ferver Vai tirar um pouco de água Voltamos para ver E vamos acrescentar mais um pouco de água Para poder ferver bem essa carne Voltamos para ver a nossa panela Podemos ver que já está a ferver Mas só ficou pouca água Então assim temos que acrescentar um pouco de água Para facilitar a cozidura Então vou pôr um pouco de água Vou usar aqui água fervida Então a regra é pôr sempre dos lados Vamos pôr nos lados Nunca podemos pôr água No meio da carne Então pôr um pouco de água Para poder ferver Então esta água é suficiente Vamos tampar a nossa panela Deixamos ferver Depois voltamos para ver Nela Primeiro vamos picar a carne Podemos ver que já está cozido Então agora vamos pôr os restantes ingredientes Aqui apenas vou usar a cebola Que já está cortada E um pouco de tomate também Essa quantidade é suficiente Vamos mexer muito bem Agora vamos tampar a nossa panela Deixamos ferver por alguns minutos Voltamos para esmagarmos o tomate e a cebola Voltamos a ver a nossa panela Vamos ver o nosso tomate e a cebola Pusemos a pouco tempo Já está todo cozido Agora já podemos provar Para poder retificar o sal Vamos pôr um pouco de sal Só um pouco Porque o alho também Pilamos com sal Já retificamos aqui o sal Agora vamos deixar só por uns dois minutinhos Só para poder dissolver esse sal E voltamos a tirar a panela O jucarilho já está pronto É apenas para dissolver o sal Depois de alguns minutos Podemos ver que o nosso sal já dissolveu E agora vamos tampar a nossa panela Para poder retirar Vamos retirar Vamos retirar a nossa panela do fogo Para depois prepararmos o acompanhante Já tiramos a nossa panela Podemos ver o nosso carilo E água e sal de cabeça de cabrito Já está cozido E é isso Esse que eu queria mostrar para vocês hoje Espero que tenham gostado do vídeo Esse carilo nós vamos acompanhar Com uma shima Que já estamos a preparar Inscreva-se no canal Dê um like Até o próximo vídeo Tchau